Se alguém pergunta por mim Diz que fui por aí Levando violão debaixo do braço Em qualquer esquina ou para um qualquer utiquim Eu entro se houver motivo É mais de um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Eu tenho madrugada como companheira A saudade me dói, o meu peito me dói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela A saudade me dói, eu estou na favela A saudade me dói, eu estou na favela